Olá pessoal, professor Álvaro Barros. Chegamos agora ao último tópico do capítulo 1 do segundo curso da formação CCNA versão 7 que é o curso Switching, Routing e Wireless Essentials. Esse é o tópico 1.6 que é o módulo Prática. Na verdade é Prática e Quiz, mas na verdade eu estou botando aqui como exercício de Backtracing que neste módulo na verdade não tem conteúdo para estudarmos. Eles são dois exercícios principais que estão fazendo o fechamento onde a gente vai consolidar montando um cenário dentro do Packtracer que é o simulador da rede para poder fazer a prática de tudo aquilo que a gente estudou no capítulo 1. Então a gente vai começar trabalhando esses exercícios no Packtracer a partir de agora. Então vamos lá. Então estamos aqui agora dentro do tópico 1.6, módulo Prática e Quiz. Aqui são os dois laboratórios, os dois exercícios de Packtracer que nós temos para poder fazer essa finalização. Ele faz aqui também um resumo do que nós vimos ao longo desse capítulo 1 e aqui no final um teste onde vocês vão responder essas perguntas aqui. Eu vou fazer com vocês esses dois exercícios práticos de Packtracer. Esse primeiro aqui, nós temos aqui um arquivo em PDF com a descrição do que é para ser feito nele. E aqui nós temos o arquivo PKA do Packtracer que já é o cenário. Então eu posso clicar aqui. Ele está me mostrando aqui o que é o exercício, qual é essa prática. Tracer de pacotes, implementar uma rede pequena. E aí ele vai me dando os exercícios. Eu vou montar, criar topologia, configurar os dispositivos, verificar a conectividade. Então esse é o primeiro exercício que a gente vai estar fazendo. Vou fechar aqui para voltar para a tela. Se eu baixar o PDF, eu posso salvá-lo. Se eu abrir aqui o arquivo do PKA, ele vai fazer o download. E quando eu clicar, ele automaticamente já vai abrir o meu Packtracer. Lembrando a versão 8 do Packtracer, que é a última versão que está disponibilizada já. E ele aparece aqui. User Profile, só para dar um OK. Quando ele abrir esse PKA, ele abre já também a orientação com as instruções do que é para fazer. Então está aqui, que é exatamente aquele PDF que nós baixamos. É a mesma coisa. Então eu vou criar a topologia, configurar os dispositivos. Então a parte 1, criar topologia. O que eu preciso para criar essa topologia? Eu vou ter um roteador RTA, eu vou ter dois switches SW1 e SW2 e vou ter dois PCs. Então basicamente, clique no ícone do dispositivo de rede na barra de ferramentas inferior. Clique no ícone de roteador. Localize o roteador 1941. Então eu vou abrir aqui. Eu venho aqui no roteador. Roteador 1941 e posicionei ele na minha área de trabalho aqui do Packtracer. Clique na entrada do computador do subsistema. Localize o switch 2960. Arraste para a área de topologia. Então eu vou novamente aqui. Aqui está o switch. Switch 2960. Cliquei. Também coloquei já na minha área. Repita a etapa para cima para que haja as dois switches. Então, eu tenho que ter dois switches. Vou colocar um outro switch aqui. Então aqui os dois switches já estão posicionados. Vamos ver qual a próxima orientação. Repita para que os dois switches. Clique no dispositivo de sinais. Adicione dois PCs para a área de trabalho. Então eu venho aqui do meu lado esquerdo. Dispositivo de sinais. PC1 e PC2. Então, a nível de equipamento, os dois já estão posicionados. Organize dispositivo de layout. Então, o layout, ou seja, eu posso botar o desenho que eu quiser. Então eu posso botar, por exemplo, aqui o meu router, switch 0, switch 1, PC0, que provavelmente vai ser ligado lá no switch 0, e PC1 aqui. Então eu vou organizar a minha área de trabalho de maneira para que fique mais fácil a minha topologia aqui para eu poder desenvolver o trabalho. Conecte os clientes. Então, nomeie os dispositivos. Os dispositivos têm nomes padrão que você precisará alterar. Então está aqui. Essa primeira etapa eu já fiz. Eu estou no passo 2. Vamos ver. Os dispositivos têm nomes padrão que você precisará alterar. Você nomeará os dispositivos como mostrado na tabela de endereçamento. Você está alterando os nomes de exibição dos dispositivos. Este é o rótulo de texto que aparece abaixo de cada dispositivo. Então aqui embaixo, esse é o rótulo. Então, alterar esses nomes. Seus nomes de exibição devem corresponder exatamente às informações da tabela de endereçamento. Se o nome de exibição não corresponder, marcado. Então vamos lá. Então eu vou ver qual é. Roteador é o RTA. Vou clicar RTA. Então já foi. SW1, SW2. Então, vou botar esse aqui como SW1. E esse outro, SW2. PC-1, PC-2. Então vem aqui. PC-1. E esse de baixo. PC-2. Então, já coloquei os nomes de acordo com a instrução e como está aqui na minha tabela. Tabo 3. Clique no ícone de conexões de raio e laranja. Ou seja, Pack Tracer aqui. É onde eu vou trabalhar as conexões. O cabeamento que eu vou estar conectando. E aí vai me orientar a fazer essa ligação. Localize o ícone de cabo direto para uma linha diagonal só. Então, quando eu clico aqui, que é a minha parte de cabeamento. Esse cabo azul aqui é o cabo de console. Esse aqui é o cabo direto. E esse aqui é o que a gente chama de cabo crossover. Então, ele pediu para eu localizar o cabo direto. E vamos ver para fazer as ligações entre os dispositivos. Então, ele está me dizendo o seguinte. No roteador, a porta Giga 0 barra 0 tem que ser conectado ao switch 1 na porta Giga 0 barra 1. A porta Giga 0 barra 1 do roteador tem que se conectar ao switch 2 na porta Giga 0 barra 1. Então, eu vou lá. Cabo direto. Porta Giga 0 barra 0 na porta Giga 0 barra 1 do meu switch. Agora, eu vou fazer novamente a porta Giga 0 barra 1 conectando na porta Giga 0 barra 1 do switch 2. Está vermelho por quê? Porque as interfaces do roteador RTA, elas ainda estão em down, que a gente chama. Ou seja, elas não estão ativas. E aí, não há link. Só de posicionar o ponteiro do mouse aqui, eu consigo visualizar, mostrar para mim, quais são as interfaces que estão conectadas. Então, vamos continuar aqui, denunciado. Switch 1 vai ligar a porta Fast Ethernet 0 barra 1 para PC 1 na sua porta Fast Ethernet. E Switch 2 também para PC 2. Então, vamos lá. Vou conectar aqui, Switch 1. Liga Fast Ethernet 0 barra 1 no PC 1. E Switch 2, a Fast Ethernet 0 barra 1, também na Fast Ethernet aqui. Vou botar aqui para ficar certinho. Então, feito isso, continuemos aqui no enunciado do exercício. Registre o endereço e o endereçamento do PC e os endereços de gate e na tabela de endereçamento. Você pode usar qualquer endereço disponível na rede para PC 1 e PC 2. Então, qual vai ser o endereço? Vamos dar uma olhada aqui em cima. Olha só, RTA, ele está me dizendo que a interface Giga 0 barra 0 possui o endereço 10.10.10.1 de máscara 255.255.255.0. Então, eu vou endereçar de cara, eu já vou endereçar essa interface aqui de RTA. Para simular uma situação mais próxima do nosso dia a dia, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um laptop, vou pegar um cabo de console, vou conectar no meu laptop na porta RS232, vou conectar no meu roteador na porta de console, abrir o meu laptop e executar um programa de emulação de terminal. Que é como manda o figurino do nosso dia a dia, né? Então, está aqui, o roteador está zerado, botei no. Eu vou configurar, então, a interface Giga 0 barra 0 dele, de acordo com o endereçamento IP. Por que eu vou fazer isso? Porque ele está me pedindo aqui, no passo 3. Vou aumentar aqui. Ele está me pedindo no passo 3 para eu fazer as conexões físicas. E aí, depois que eu fizer as conexões físicas, que é a ligação do cabeamento, eu tenho que fazer o endereçamento. Registre o endereçamento do PC e os endereços de gateway na tabela de endereçamento. Eu posso usar qualquer endereço. Então, registrar, ou seja, eu vou vir aqui. O PC1 e PC2 não tem um número de IP aqui, não está me dizendo qual IP que eu tenho que atribuir. Ele está, justamente, me dando essa tarefa para que eu descubra, eu coloque um IP na qual ele faz parte de uma determinada rede. A mesma coisa é o gateway. Quem vai ser o gateway? Então, de PC1, por exemplo. PC1. Eu vou deduzir da seguinte forma. O roteador RTA, a sua interface Giga 0 barra 0, não liga para a suite 1? Então, está aqui. Vou posicionar o mouse. Giga 0 barra 0 de roteador RTA, liga para a suite 1. Essa interface aqui, qual é o IP que nós vamos atribuir a ela? Vou até escrever aqui. Não é o 10.10.10.1 barra 24? Esse aqui vai ser o IP que eu vou atribuir nessa interface, nessa interface Giga 0 barra 0. Vou até escrever aqui. Giga 0 barra Giga 0 barra 0, que vai ser o IP. Está aqui. Interface Giga 0 barra 0. O que eu estou fazendo aqui é só escrevendo uma notinha aqui, um texto, para poder ficar mais fácil a gente visualizar. Então, se eu vier aqui no endereço, no enunciado, está aqui. A interface Giga 0 barra 0, 10.10.10.1 barra 24, 24, por quê? Por causa da máscara. Então, se eu estou vendo aqui que esse aqui é o IP que vai ser atribuído a essa interface, qual é esta rede lógica aqui, que compreende os equipamentos conectados à suite 1? Vai ser o primeiro endereço IP da faixa. Se é um barra 24, 10.10.10.1 barra 24 é o IP que está aqui. Então, ele vai começar no 10.10.10.0 e vai até o 10.10.10.255. Sabendo que o 255 é quem? É o Broadcast. O 0 é o endereço da rede. Então, essa daqui vai ser a rede 10.10.10.0 barra 24. Então, essa é a rede lógica 10.10.10.0 barra 24. Eu tenho que botar um IP para o PC1 que faz parte dessa rede. Então, eu venho aqui no PC1, vou lá na configuração de IP e vou colocar 10.10.10.2. Com que máscara? 255, 255, 0. E quem vai ser o Gateway para PC1? A gente sabe que o Gateway é sempre aquele cara, é aquele número de IP que eu tenho que mandar o pacote para ele quando eu quiser me comunicar com um destino que está fora da minha rede. Então, se eu quiser me comunicar com um destino que não compõe, não está dentro da minha rede lógica, se eu tenho o Gateway, eu mando para lá, porque o Gateway é a minha porta de saída, né? Eu mando para ele. Então, quem vai ser o Gateway de PC1? 10.10.10.1. Ou seja, aqui, ó. É essa interface do roteador RTA que liga na rede. Então, esse IP aqui é o Gateway de todos os equipamentos que se conectarem aqui a Switch1. Então, quem vai ser o Default Gateway? 10.10.10.1. Então, está aqui. Feito isso, já fiz a configuração de endereçamento IP de PC1. Vamos voltar no enunciado. É onde nós estamos, aqui embaixo. Então, o registro de endereçamento do PC, então eu já fiz para PC1. Eu posso botar qualquer endereço, está vendo? Disponível dentro da rede. Podia botar, por exemplo, 10.10.100. 10.10.10.156. Mesma coisa agora para PC2. PC2, ó. E aí, veremos aqui, ó. PC2 está conectado ao Switch2, que se conecta no roteador RTA na interface Giga 0.1. Então, a interface Giga 0.1 do roteador RTA, ela possui qual o número de IP? Se eu vier aqui, novamente no enunciado, eu vou ver aqui, ó. A Giga 0.1, 10.10.20.1 de máscara 24 bits. Então, ó. Eu vou botar 10.20.1 barra 24. Então, essa aqui vai ser a interface de Giga 0.1, vai ser esse IP aqui. Então, qual é essa rede aqui, ó, que atende a Switch2? Primeiro IP, 10.10.20.0. Então, aqui é a rede 10.10.20.0 barra 24. Tá? Então, está aqui. Para quem ainda não tem dúvidas com essa situação de rede, de calcular subrede, saber quem é a rede, procura no canal aí, nos vídeos que eu tenho aí, tem algumas outras aulas explicando essa questão de subredes, de como você acha a rede. Então, é só olhar no canal aí que vocês vão encontrar aí os vídeos com essas explicações, tá? Então, está aqui, ó, rede 10.10.20.0 barra 24. Então, eu vou colocar um IP para PC2, que vai ser quem? 10.10.20. Vamos botar o 2 com a máscara 255.255.0. Quem é o gateway para PC2? É o IP que está atribuído na interface Giga 0.1 de RTA, que é o que liga para cá. É o que liga para PC2. Então, quem vai ser o gateway? 10.10.20.1, está ali. Feito isso, PC2 também já encontra-se endereçado. Sigamos no exercício. Configurar o roteador. Defina as configurações básicas. Nome do host, conforme mostrado na tabela endereçamento. Ou seja, eu tenho que colocar o nome do roteador como RTA, inclusive no seu console, no seu prompt lá. Então, se eu vier aqui novamente, estou aqui ainda no terminal. O nome que está para ele é router. Então, eu estou no modo de usuário. Eu vou dar o comando enable para entrar no modo privilegiado. Confit para entrar no modo de configuração global e vou dar o comando hostname RTA. Pronto. Feito isso, defini já. Hostname é o comando. RTA é o nome que eu quero que seja atribuído a ele. Então, já está aqui. Virou RTA. Voltemos aqui. Configure Cisco ENPA55 como senha criptografada. Configure Cisco LINE PA55 como a senha nas linhas. Todas as linhas devem aceitar conexões. Configure uma mensagem apropriada do banner do dia. Defina as configurações de interface, endereçamento, descrição das interfaces. Salve a sua configuração. Então, vamos lá. Configure como uma senha criptografada. Eu posso vir aqui. Enable Secret. Qual é a senha que ele quer que eu coloque? Com letra maior. Cisco ENPA55. Então, está lá. Já defini uma senha secreta que já está criptografada. Linhas. Vou definir a senha para as linhas de console. Então, a LINE VTY de 0 a 4. Password Cisco LINE PA55. Login. Para forçar a pedir a senha. Certo. Exit. Vou habilitar também. Uma senha para console. Para console lá no usuário. Mesma coisa. Password Cisco LINE PA55. Login. E eu vou agora dar o comando para criptografar essas senhas. Service. Password Encryption. Então, Service Password Encryption. Fiz. Ok. Já está lá. Vou fazer agora o endereçamento das interfaces. Mas, não. Falta ainda o banner. Então, vamos lá. Banner. Banner. Mote D. E aí, vou botar uma mensagem. Acesso somente autorizado. Está ali. Defini essa mensagem. Para quem vai entrar no meu suíte. Vai aparecer essa mensagem para ele. Vou colocar agora as configurações das interfaces. Então, eu vou entrar na interface giga zero barra zero. Entrei nas configurações da interface giga zero barra zero. E vou adicionar o IP dela. IP ADD. Ou IP Address. 10. 10. 1. Máscara. 2. 5. 5. 5. 2. 5. 5. 5. 5. 0. Adicionei. E vou dar o comando no shutdown. Para tornar a interface giga zero barra zero ativa. Agora, eu vou entrar diretamente na interface giga zero barra 1. A mesma coisa. IP ADD. Aquela interface é o 10. 10. 20. 1. Com a máscara 255. 255. 255. Zero. No. Shutdown também. Ok. Então, essa primeira parte eu já fiz. Eu vou agora dar o exit. Vou lá novamente no modo privilegiado. E o comando copy. Running config. Startup config. Não podemos esquecer disso. Porque se não, na hora que eu reiniciar o meu roteador. Ele vai voltar zerado sem as informações salvas no arquivo do startup config. Então, feito isso, já está com as primeiras configurações prontas. Vou dar um exit. Então, está lá. Agora, quando eu tento conectar novamente. Ele já vai pedir a senha. Tá? Vou fechar aqui. Vou novamente me conectar pelo terminal do computador. Ao meu switch. Ele já está pedindo a senha. Que é aquela senha que eu cadastrei. Cisco. Line. Pa. 55. Então, está lá. É N. A senha Cisco. É N. Pa. 55. Estava digitando errado aqui. E aí, eu já estou no modo privilegiado. E aí, eu vou dar aqui. Show. Running config. Eu visualizo. Está vendo? As senhas estão criptografadas dentro do meu running config. Elas não estão aparecendo. Se eu não desse aquele comando. Com o comando secret, ele já criptografa. Mas, o password e a senha. Ele aparece a senha em modo texto aqui. Mas, como eu trabalhei com o service password encryption. Ele já faz a criptografia que eu defini para senhas. Ok? Então, primeira parte. Configurações dos roteadores já estão feitas. Tá? Ah, não. Faltou aqui, ó. Descrição nas interfaces. Eu fiz o endereçamento. Faltou descrição. Então, voltemos ao nosso terminal. Tá? Vou lá. Vou entrar novamente no configure terminal. Interface giga 0 barra 0. E aí, ó. Description. Interface giga 0 barra 0. Vai ligar com o switch 1. Então, eu boto aqui, ó. Liga SW1. Exit. Int giga 0 barra 1. Description. Liga SW2. Então, tá aqui. Já adicionei o description. Exit. Exit. Copy. Running config. Startup config. Para salvar. Ok. Agora sim. Finalizamos aqui já as configurações iniciais dos roteadores. Então, vamos agora para os switches. Configurar suite 1 e suite 2. Configure a interface de endereçamento padrão para que aceite conexões pela rede de hosts locais e remotos. Usando os valores na tabela de endereçamento. Configure uma senha criptografada usando o valor na etapa, na primeira etapa acima. Então, tá aqui, ó. Eu vou usar as mesmas senhas. Configure todas as linhas para aceitar conexões usando a senha da primeira etapa. Configure os switches para que eles possam enviar dados para os hosts das redes remotas. Então, as senhas vão ser aqui nas linhas de console e para acessar o roteador. Então, vamos lá. Agora eu vou soltar daqui e vou lá para o switch 1 pela console. Vou entrar no terminal. Ok. Já estou em switch 1. Tá lá. Primeiro ponto, mudar o host também. Então, vamos ver o que ele está pedindo. Configure a interface de gerenciamento. Quem vai ser a interface de gerenciamento dos switches 1 e 2? VLAN 1. São as interfaces virtuais. São as interfaces virtuais, são as VLANs. A interface de gerenciamento vai ser a VLAN 1. Então, é a interface virtual que eu vou estar atribuindo um IP a ela. Por padrão, todos os switches já vêm com a VLAN criada. Se eu entrar aqui no modo privilegiado, se eu der um show VLAN, está mostrando para mim ali já, VLAN 1 já existe, é VLAN padrão. Então, eu vou entrar no confit, int VLAN 1, entre nas configurações da interface VLAN 1, IP ADD, e aí eu vou colocar o IP que vai ser para aquela interface do switch 1. 10.10.10.2. Ih, vai dar ruim. Vai dar ruim por quê? Porque eu coloquei o 10.10.10.2 no PC. Então, eu vou ter que ir lá e trocar. Então, deixa eu ir aqui no PC logo, IP Configuration, e vou mudar para 3. Mesma coisa, eu vou fazer no PC 2 logo também, que vai precisar. Também vou mudar para 3. Pronto. Voltando aqui agora para o nosso terminal. 10.10.10.2, com a máscara 255.255.255.0. Então, adicionei o IP na interface virtual VLAN 1 do switch 1. Vou dar o comando no shutdown, para subir essa interface ativa. Saí da configuração da interface. Vou mudar logo o hostname para SW1, que eu estou no switch 1. Vou definir o gateway IP default gateway. Quem é o gateway? É o IP aqui, da interface 0.0 do roteador RTA, que conecta ao switch 1. IP default gateway, então, é o 10.10.10.1. Defini o IP default gateway. Ok. Vou definir a senha enable secret, só confirmar a senha, cisco enpa 55, cisco enpa 55, tá lá. As senhas das linhas, tá, então, line console 0, então, tá aqui, bota aqui, password, password, cisco, line pa 55, login, para obrigar, exit, line, as linhas de vty, password, cisco, line, pa 55, login, também, para forçar. Deixa eu ver se ele está pedindo para eu determinar se vai ser o acesso remoto somente via SSH ou telnet, um dos dois, ou deixa os dois. Depois, configura senha, não, não determina nada aqui, não, nem define que eu tenho que criar o usuário, nem nada. Se eu tivesse que criar um usuário, alguma coisa, eu deveria criar, mas, nesse primeiro momento, eu não estou pedindo isso, não, tá. Então, feito isso, ó, exit, e aí, exit novamente, não, falta o que? Service password encryption, para criptografar as senhas lá dentro do running config, né. Bom, vamos lá, conferindo, já defini o nome do host, já atribuí endereço IP na VLAN 1, que vai ser a VLAN de gerência, já subi a interface VLAN 1, com o comando no shutdown, já defini o gateway, já habilitei as senhas das linhas de acesso, já habilitei a senha para acessar os modos, e agora, então, eu vou dar o comando copy running config startup config, ok. Então, suite 1, configuração feita, tá. Vamos fechar, suite 1, vamos fazer a mesma coisa agora para suite 2. Então, ok, para suite 2, na console, abrindo o terminal, vamos só, antes, fazer um teste lá agora em suite 1 de novo, vamos ver se ele vai pedir as senhas. Terminal, ok, deixa eu dar um end aqui, né, para finalizar tudo, end não, exit. Então, tá lá, já pediu, cisco line PA55, entrei, enable cisco ENPA55, já foi também. Então, exit e ok. Prontinho, suite 2 agora, mesma coisa, abrindo o terminal, tá. Enable, entrei no modo privilegiado, conft, botar logo hostname, para SW2, tá lá. Int, VLAN 1, IP ADD, quem vai ser o IP dessa VLAN, né, que vai ser a VLAN de gerência, 10, 10, 20, 2, de máscara. Máscara, 2550, no shutdown, para subir a interface, ok, exit para sair, IP default gateway, quem vai ser o gateway para esse suite 2? O IP da interface giga 0 barra 1, que está aqui em RTA, 10, 10, 21. Então, 10, 10, 21, é o gateway, definidos. Agora, vamos às senhas. É, enable, secret, cisco ENPA55, ok. Line console 0, password, cisco line PA55, login para forçar, line VTY 0 a 14, password, cisco line PA55, login. Está lá também, já configurei a senha, exit, é, service, password, encryption, criptografia as senhas. Ah, no suite 1 faltou o banner, né, então, aqui também, ó, banner, mote D, e aí, ó, acesso somente autorizado. Tá lá, vamos ver se está faltando alguma coisa. Definimos as senhas, colocamos o do hostname. Ok, 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 pronto, então, switch 2 configurado. Vamos só dar um exit aqui, né, copy, running config, startup config. Feito isso, então, já vai pedir a senha. Vamos voltar lá no suite 1, porque ficou faltando o banner de suite 1. Então, vamos lá em suite 1, terminal, ok. Então, cisco line PA55, enable cisco ENPA55, e aí, ó, conf t, conf t, errei. Vamos lá, banner, mote D, acesso somente autorizado. Fechamos. Exit. Copy, running config, startup config. Ok. Exit. Então, agora já está me dando a mensagem de banner, ó, acesso somente autorizado. Então, finalizamos as configurações de suite 1, de suite 2, tá. Vamos ver agora o que está faltando. Configurar os host. Configurar endereçamento dos host, se as configurações estiver concluídas, é capaz de executar ping em todos os dispositivos da topologia. Então, vamos aqui em PC1, vou abrir o prompt. Ping, vou pingar lá o PC2, que é 10, 10, 20, 3. Vamos ver se vai funcionar. Primeiro, eu deu erro, porque ainda estava fazendo a alimentação da tabela ARP, e aí, já está tudo ok funcionando, já tem umas, as devidas conectividades. Então, feito isso, o nosso exercício já está finalizado. Está aqui, ó, completo, 100%. Podemos checar os resultados. Parabéns, concluímos a atividade. E esse primeiro exercício, então, do tópico 1.6, está concluído agora. Daqui a pouco vai estar disponível o outro exercício do outro laboratório de Packet Tracer. Então, finalizamos aqui, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.